Música Quando eu consegui a primeira vez jogar, jogar três bolinhas, eu aprendi meio que sozinho com a minha irmã, eu fiquei tão feliz. Falei, nossa, eu aprendi a jogar três bolinhas, eu acho que eu consigo mais. Ele fala, pô, todo mundo te fala como é difícil trabalhar com arte, mas ninguém te fala como é difícil não trabalhar com arte. Música É delicado porque no momento que você faz com muito prazer o que você faz para viver, existem alguns momentos em que é difícil você se posicionar de uma maneira mercadológica. Quando a minha família, né, soube que eu começaria a ir para o farol para ganhar um troco, já me ameaçaram até de jogar ovo em mim. Música Eu faço um convite às pessoas de que elas venham acompanhar uma semana da nossa vida para ver o tanto que a gente trabalha. Música Música